Seguinte, família. Essa música que saiu é do meu parceiro MCND, quero deixar uma meta pra vocês aqui, vai todo mundo aqui no primeiro link da descrição, dá uma atenção nessa música do meu parceiro aí, comenta lá que veio por nós, tá ligado? Que eu vou tá respondendo geral, eu vou tá indo lá ver, quem comentar me marca no Instagram também, eu vou tá repostando todo mundo, tá ligado? Musica braba, além de ser uma música muito foda, eu quero ver geral indo lá no primeiro link da descrição. Fala rapaziada, mano, aqui é o Anderson, tô começando mais um vídeo nesse canal maravilhoso, nesse canal lindo, então mano, se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, a gente vai ter marca de 1 milhão e 200 mil inscritos, tá faltando muito pouco, falta menos de 21, então se inscreve, vai me ajudar muito, se você não tem noção, deixa aquele likeão pra fortalecer, se quiser que eu faça mais um vídeo desse, que eu lembro que o primeiro estourou, o primeiro tem quase 2 milhões de views, e você encheu o saco pra fazer um novo, então fiz mais um, reagindo nas minhas inscritas, se você é novo, já chega deixando aquele likeão aí, se quiser aparecer no próximo vídeo, é só você mandar seu lomotif no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, que é arrobandershow1, manda seu lomotif lá, que a chance de você aparecer no próximo vídeo é muito, então eu vou avisar que quando eu for gravar, eu vou pedir pra vocês mandar, então você já manda, e pode aparecer no próximo vídeo, então é isso, me siga lá no Instagram também, que é arrobandershow1, vai tá aparecendo aqui embaixo, quer ver todo mundo seguindo lá, e roda a vinheta aí, ignora minha cara de sono aí, que eu tô com muito sono, e eu tô dormindo, eu queria, mas eu preciso gravar vídeo pra postar pra vocês, pra eu sair vídeo todo dia, isso aí é um vídeo todo dia no canal, então vai lá no canal, vai ter vídeo todo dia, tem meu canal de Free Fire, também vai ter no primeiro link de descrição aí, meu canal de Free Fire, ele tá estourando aí, siga ZB, tô começando a gravar agora, rolê de vídeo de Free Fire, tô postando vídeo todo dia lá, então vai lá, e é isso, tamo junto, roda a vinheta ali, tá aparecendo, então rapaziada, a vinheta rodada aqui, como eu falei, eu pedi todos os meus vídeos, lá no meu Instagram, então já tô com os vídeos salvos aqui, as minhas inscritas que me mandaram lá no meu Instagram, então rapaziada, é o seguinte, antigamente eu ficava dando nota com meus amigos pro vídeo, só que esse vídeo aqui eu não vou dar nota, porque eu acho que não merece dar nota pra uma pessoa, tá ligado, então eu não vou dar nota, não sei por que que eu dava nota, tinha problema na cabeça, mas é isso, eu quero deixar aqui bem claro que meninas, vocês todas são maravilhosas, não liga pro que as pessoas falam de vocês, isso aqui é só um vídeo que eu vou reagir ao long-motive, também a música, se tá bem sincronizado, as fotos, as paisagens e tudo, então não liga, tá ligado, não vim aqui pra jogar beleza, óbvio que vocês se tiver alguma que me chama bastante atenção, eu vou comentar, porque é normal, não liga pro que os outros falam ainda, vocês são todas maravilhosas, e é nóis, tamo junto, um beijo no coração de todas vocês, sintam um beijado aí por mim, então é o seguinte rapaziada, todos os long-motifs que vão aparecer aqui, são fãs minhas, são pessoas que acompanham meu canal, não digo fãs, são inscritas no meu canal, então por isso que o vídeo se chama reagir nas inscritas, então todo mundo que aparecer aqui é inscrito no meu canal, que mandou o vídeo, então vamos reagir, vamos ver como ficou, se a música tá boa, se o vídeo tá bom, se tá sincronizado, eu vou reparar muito nisso, nossa meu olho tá muito vermelho, gente, com a ideia que eu fumei uns aí, mas não, só tô com sono, primeiro long-motive aqui, não sei de quem é, também não sei o nome dela, não sei nada, porque eu só salvei o long-motive, não lembro o nome nem nada, se liga minha orelha, que aconteceu, eu quase perdi minha orelha essa noite aí, que eu tava dormindo, minha orelha já tava meio inflamada, tá ligado, eu tava dormindo, brinco que roscou no travesseiro, eu levantei com tudo, pensa na dor, arrancou, tá até sangrando até agora, ficou casquinha, mas tava sangrando muito, eu falei, não, pronto, fiquei sem orelha, eu não vou mais ouvir agora, vamos aqui pro primeiro long-motive, eita, senta, mano, deve dar muito trabalho você sincronizar o long-motive assim, Nossa, juro, gostei muito do seu long-motive, tem foto dela na praia, tem foto dela em todos os lugares, tá muito sincronizado, tem aquele bagulho preto e branco lá, que eu achei muito chato, e eu dei uns cortes na música aí, você não repara se o long-motive tiver uns cortes, é por causa do direito autoral, que pra mim não tomar direito autoral, eu dei uns cortes na aula, eu ignoro isso, mas de resto o long-motive tá muito bom, e também tá tudo sincronizadinho, a música é boa, eu gosto de funk, Vamos curtir muito esse long-motive aí, vamos pro próximo long-motive aí, eu e o Boskin fez uma aposta, que até a quarentena acabar, eu não posso raspar o bigode, tá ficando muito feio, tô quase raspando e perdendo essa aposta, o próximo vídeo aqui, eu conheço ela, ela me mandou, mas eu conheço, eu resolvi colocar no vídeo, ela já apareceu inclusive em vídeo no meu canal, então, vou dar play aqui, rapaziada, eita, que bagulho tá boa, Nossa, ela colocou o bagulho da foto no WhatsApp, eu achei que ela tava gravando a tela, e o bagulho do FaceTime, que chave, essa música é muito foda, é muito fã do Gabi, 4, melhor posição é disparado, 5, Foi chave, isso foi chave, ela é da minha rua, ela é estilosa, eu jurava que ela tinha gravado a tela pra mim mandar, tá ligado, tipo, ó, vou no WhatsApp, mas agora que eu entendi, ó, vou mostrar o começo de novo pra vocês fazerem sentido, ó, manda a foto, tá vendo aí, ó, tá mandando a foto no WhatsApp, aqui, ó, 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 manda a foto no WhatsApp, Mano, tá muito sincronizado, que bagulho inteligente, perfeito, eu nunca teria a mente pra fazer um bagulho desse, e não sei nem como eu entendi, então, se você entendeu aí que nem eu, já vai deixando aquele like, ó, aqui, ó, deixei um recado pra vocês, sempre lembrar, deixar o like, que fortalece muito, eu entendo a postar vídeo todo dia pra vocês, tô me matando a postar vídeo todo dia, então, só deixa aquele likeão pra ajudar nós, tá ligado, fã? Então, vamos aqui pro próximo notifico do videozão, não conheço, também é uma inscrita minha, não conheço, eu salvei, não sei o nome, então, vamos dar play, caraca, não esquece a chave, não conheço. Nossa, que roupa louca do Dragon Ball, curti, curti muito esse vídeo aqui, ela tem um sorriso muito bonito, ela é muito bonita, tem um sorriso muito bonito, então, curti muito esse vídeo aqui, gostei muito, gostei da música, que eu não conhecia, mas gostei, De parabéns aí, você que fez esse videozinho aí, tá ligado? Vamos aqui pro próximo vídeo que me mandaram, pro próximo notifico, esse vídeo aqui já tá começando a ficar longo, então, vamos rápido, eita, como eu sou sozinho aqui, vou dar play, eu não conheço, tá vendo? Tá sincronizado, mano, é muito difícil sincronizar a notifico, eu não sei o que o povo consegue. Ei, 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 meu Deus, ela parece ser mal novinha, já tá fumando nervinho. Gostei muito desse Lomotif, só que ela parece ser bem mais novinha, ela seria uma pessoa que arranjava com meu irmão, quisesse a minha cunhada aí, ela só chama meu irmão no Instagram aí, que lá é o que eu apoio, eu tenho todo o meu apoio. Eu gostei muito do Lomotif, muito sincronizado, eu acho muito da hora a gente conseguir sincronizar, mas o Lomotif é tudo só foto e vídeo, tem sincronização, música, não faz nem um pouco de sentido com as minhas fotos, com meus vídeos, não é isso, por isso que eu curto muito, porque eu mesmo não sei fazer, eu sei editar vídeo no PC. Aí o pai manja, mas o Lomotif eu já não sei nada não. Vamos aqui para mais um vídeo. Mas já que me dá com saudade. Você meteu perto nesse vida. Esse aqui é o mais curto que apareceu, mas também gostei muito. Mas é isso, gostei muito, gostei muito da música, então vamos para o próximo Lomotif aqui. Ah, esse aqui eu sei que essa menina aqui é muito gata, mano. Falei que eu não ia julgar, mas ela eu vou, porque mano, não dá, essa não dá. Olha ela jogando baguinho na praia. Meu Deus do céu. Essa menina é uma amiga minha, a Roberta. Gostei muito desse vídeo aí, tá ligado? Só que ela mora no sul. Algum dia eu fui viajar para o sul, ela tem que me convidar, então se ela me convidar para ficar lá no sul, eu vou ficar lá na casa dela. Então se ela me convidar, eu vou para o sul. Mas gostei muito, eu amo essa menina aí, ela é muito firmeza, eu nem tinha visto que eu tinha salvado dela aqui. Mas é isso, tamo junto, Roberta. Um beijo, hein? Saudades. Eu não vou ser só mais um, bolo beck e fuma um. Tango, tango. Balança a raba para os marcos. Fala isso que eu tô falando. Vem de costa e eu sarrado. Vem de costa e eu sarrado. Tango. Eu gostei muito desse vídeo, eu gosto muito dessa menina, eu conheço ela também. Eu salvi de algumas meninas que eu conheço no meu Instagram, pelo fato de como eu converso com a pessoa, a conversa fica em primeira, ela não fica não solicitada. E também pelo fato que tava faltando vídeo, eu peguei os que estavam em primeiro, tá ligado? Pra eu gravar esse vídeo rápido aqui, porque eu precisava postar esse vídeo rápido. Então se tiver umas meninas que eu conheço aí, é por causa que eu conheço lá do Instagram. Mas da mesma forma, né? Porque eu conheço a pessoa que eu não deixo de ser, entendeu? Então vamos pro próximo vídeo, curtindo esse vídeo aí. Mais uma pessoa fez o bagulho lá do WhatsApp, mano. Que da hora, velho. Todo mundo tá vazando. Um. Três. Melhor posição, hein? Mano, é uma música do Gabi, velho. Pelo que sou muito fã do Gabi. Caralho, que é o meu tipo de toque. É, pra ver se a menina tem maior grana, né? Ela é rica, porque a casa dela tem piscina, ela vive na praia viajando. É que eu curti também, eu curti muito. Então vamos finalizar esse vídeo aqui, rapaziada. Curti muito desse vídeo aí, desse meu motivo, tá ligado, família? Então vamos deixando aquele likeão no vídeo aí, se inscreve no canal aí pra fortalecer nós, tá ligado? Então é isso, até o próximo vídeo. Se quiser aparecer no próximo vídeo, manda seu alomotivo no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. É nóis, família. Deixa aquele likeão, se inscreve. 30 mil likes nesse vídeo. Aqui eu faço parte 2 desse vídeo. Parte 2 não, nem sei que parte que tá mais. Mas deixa aquele likeão e é nóis, família. Até o próximo vídeo. Falou, beijo. E muitos disseram que eu não iria chegar, cheguei. Uma grande onda na vida, tive que surfar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.